Eu vou pegar a chave e agora a gente vai lá na... A gente vai voltar pro começo da mansão lá e vamos destravar as portas com essa chave. Agora a gente consegue pegar os olhos do Tigre, não é? É aqui mesmo. Hum, já entendi, já entendi. Tá falando que funciona por energia, né? Então o que a gente faz? A gente desliga a energia. Será que dá certo isso? Não sei, é o que eu estou pensando aqui. Eu acho que abrem, viu, Dan? Eu acho. Vamos salvar, né? Aproveitar que a gente está aqui. Porque ele é um mecanismo elétrico, né? Então... Vamos desligar. Normalmente eu não junto muito o Zinc Ribbon, porque dá pra fazer isso aí que eu fiz. Eu gasto o último e... Posso ir para os outros lugares... ...locais. Tá trancado, né? Mas agora eu dou a volta. Aí, ó. Agora a gente dá a volta. Entendeu? Aí, ó. Vamos lá. Bom, deu certo o que eu pensei, então... Vamos lá agora. Agora a gente volta e põe lá. Temos um gênio mal compreendido. Gênio nada, cara. Ei! Pô, seus malditos. O que vocês estão fazendo vivo? Eu mato os caras à volta, velho. Será que é por isso que é zumbi? O que vocês estão fazendo aqui? Vamos lá. O que vocês estão fazendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. eu tenho mais uma erva por aqui né então agora vamos para o outro quarto só que antes disso vamos pegar umas ervinha para a gente ficar fine pelo menos né porque e aí melhoras e aí 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 eu vou ficar caçando não vou gastar mais alguma coisa aqui e aí e aí e aí e agora onde que eu uso isso daqui velho e aí O que é isso? Cadê onde eu tô? Aqui tem um save, mas não é o save que eu preciso agora, né? Tem uma porta fechada ali... Bom, eu sei onde eu tenho que ir agora, mas... Primeiro eu vou... Vou ficar melhor. Eu vou pegar umas armas melhores aqui, porque a metralhadora... Vamos lá... Vamos salvar aqui, né? Bom, eu vou ligar a energia aqui... Vou trocar essas ervas normal... Vou pegar aqui o Ribbon... Munição... Tem algo melhor aqui... Mano... Meliodas... Só me explica... Olha... Onde que eu coloco essa Langer Réplica aqui, cara? Essa eu acho que é a última arma que eu não usei... Que tá aqui jogado... Olha os trapos... Nossa... Vai sobrar erva pra caramba nesse jogo... Ah... Ah, é no final... Precisei que era agora... Vamos salvar aqui então... Vou deixar um espacinho aqui pra qualquer coisa, né? Pera aí... Eu tenho munição pra... Pera aí... Pera aí... Um... 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 Vocês têm sorte... Seus pais jogavam... O meu nem chegou a jogar... O meu nem chegou a jogar... O meu não curtia muito jogar... Meu pai nem chegou a jogar Play direito... Só quando eu pedia pra ele jogar comigo... Alguma coisa assim... Ele jogava, mas... Meu pai nunca foi interessado muito por games assim, não, como o pai de vocês. Ah, mas eu não vou fazer mercenários nem nada, então não preciso. Calma aí. Vai pra cá, será? Vai pra cá. Vamos chegar o Neclar tá agora, né? Vai pra cá. Vai pra cá. O que é isso? Steve, ele... Escute, Clare. Temos que sair daqui de novo. Posso deslocá-lo de dentro? Não, eu não posso. Cris... Deve haver um sistema de deslocamento em algum lugar. Se você ativar, todas as lockas eletronicas podem ser desactivadas. Vou fazer uma emergência. Pois é, guys. A Clare tem sentimento, sim. Vamos lá. Usar essa bagaça. Vamos entrar. Vamos lá. A musiquinha já... Já deixa claro que é o final do jogo, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar uma lida nisso daqui. Autodestruição. Segurança da autodestruição. Entrar com o código, não tenho código ainda. Vou dar uma procurada nos files aqui. Deve ser aquele file que eu peguei, o último. Por favor, lembre que eu tenho usado aquele nome da minha linda ou do meu lindo antecessor para ativar o código. Glória aos Ashford, Alexandre Ashford. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Calma aí. Fora isso, tem mais alguma coisa para fazer? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui. Vamos tentar de novo. Vamos pensar um pouco. Ele falou o nome mais importante. Bom, o nome do jogo é Resident Evil Code Veronica. Código Veronica. Será que é isso daqui? Porque não tem nada nos files. E como eu estou no final do jogo, deve ser isso, cara. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Olha, e aí, e aí, e aí, e aí?